O Corinthians de pé esquerdo, partiu, bateu, Alex, pro gol, Alex do Corinthians, empata o jogo na Arena da Baixada no comecinho do segundo tempo, foi devagar. Quem não teve culpa desse gol foi o Júlio César. O que foi você, Adinei? Alex adiantou de pé esquerdo, uma bomba! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Alex! Um golaço do Bacaemu! Aos 30 minutos desse primeiro tempo, ele pega de pé esquerdo na gaveta direita do Diego. Ele dominou, como pediu o Miller, pra ele jogar um pouco adiantado de pé esquerdo. Como ele pega bem na bola, por todos os ângulos pra você curtir, o golaço do Alex, que disse, que sonha com seleção brasileira. Tem que fazer gol assim, Alex, tem que comemorar assim, Alex. Partiu Alex, pé esquerdo na bola, bateu, pro gol! Alex do Corinthians! Empata o jogo no patina! Em nova participação do Emerson no jogo, a arrancada dele, o pênalti e a cobrança perfeita do Alex. Para o Ralf que puxa o contra-ataque, posição agora legal do Danilo. Ele vai isolado lá pela direita, invadiu a grande área, tocou pro outro lado, a chegada do Alex é batida! Gol do Corinthians! Alex na marca dos 20 minutos! Contra-ataque rapidíssimo do Corinthians! Veja que bola enfiada pelo Ralf! Arrancada do Danilo pelo lado direito, ele levantou a cabeça, procurou e viu o Alex chegando do outro lado, mesmo dividindo a bola com o Renato Silva, ele bateu! O Corinthians empata o jogo! Você viu o olhar do Danilo? Você viu o Danilo levantando a cabeça... O dos Anjos é bravo só! Olha a bola lá na frente, Alex! Gol! É o terceiro do Corinthians! O canhoto Alex fez o gol de pé direito! Encheu o pé, botou na rede! Você tá revendo, ó! Já já o pneu do Vilaronce, a posição era legal! E a bola foi pra rede, o Corinthians faz o terceiro! Partiu Alex! Não choverou, bateu direto pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! O torcedor vermelho e branco tá em silêncio, então você pode ouvir a comemoração do torcedor do Corinthians! GOOOOOOOL! Que pancada do Alex! O Muriel parece não ter acreditado que ele ia tentar o giro! Seu motor é 2! Gruda dele, põe na frente e tenta chegar no fundo! Grande finta foi pro chão! Pediu falta! O juizão mandou seguir, olha só pra pro Alex, a batida é golaço! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! Alex! Pegou um foguete na entrada da área! Outra tentativa de saída de bola errada do Flamengo! O Alex pegou de primeiro, ela vinha chegando de frente! Mandou uma paulada no ângulo direito de Felipe! 20! Leandro Castanho, ele bateu o tiro de meta, ela bateu no Castanho! Olha o Corinthians com o Alex! Bateu pro gol! GOLASSO! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Apaga a história que terminou o sufoco da ponte! Vai ter pressão com o time de futebol de areia! Gol! A bola do Emerson pro Danilo! Grande lance pro Alex! Olha o gol da classificação! 3 1 2 2 3 Fundo do gol Alex, camisa 12 Não tem mais trauma, não tem mais suporto Não tem mais apreensão Agora vai ser Daqui pro